Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um creme de leite fresco para fazer um sour cream ou um creme azeito. Vamos precisar de 500 ml de leite, 200 gramas de gordura hidrogenada, 200 gramas de manteiga sem sal e uma gema. Nós vamos pegar o fogão. A primeira coisa que a gente vai fazer é peneirar a gema no leite. Vamos mexer e vamos ligar o fogão. Vamos mexer aqui até quase ferver, não vamos deixar ferver. Ou então quem tiver um termômetro é 84 graus. Olha gente, quando estiver quase fervendo, está vendo? Está quase fervendo aqui. Olha, sai na fumacinha. Quando estiver levantando essas bolinhas, vocês desligam. Pronto, agora vocês vão colocar a manteiga. A manteiga está mole porque aqui está quente, gente. Mas é em temperatura ambiente mesmo. E a gordura. Até a gordura está mole. E vamos mexer para derreter. Olha gente, já está derretido. Agora a gente vai passar para o liquidificador. Eu esperei mais um pouquinho, gente, que ainda não tinha derretido tudo, mas agora derreteu. Vamos bater por aproximadamente 4 minutos. Pronto, gente. Bati 4 minutos. Certinho, viu? Tem que bater 4 minutos. E agora eu vou transferir aqui para um vidro, de preferência de vidro, viu gente? E nós vamos esperar 24 horas para poder usar. Oi, meus amores. Olha, o creme de leite já está pronto. Ficou 24 horas na geladeira. Ele já está pronto. Dá até para bater chantilly. Mas o intuito de ensinar o creme de leite é para a gente fazer uma cheesecake. E para fazer a cheesecake precisa do salt cream. Então a gente vai fazer o salt cream agora. é um creme azedo. Vamos pegar 200 gramas de creme de leite fresco que a gente acabou de fazer. Está aqui. Vamos pegar, vamos botar aqui e vamos pegar duas colheres de limão, de suco de limão. Botei a peneira porque ainda está com... Aí você mexa. Pega um fuê de preferência, mas se não tiver, não tem problema. Pega um gafo e vamos mexer. Olha, vocês podem ver que ele já fica meio grossinho. Misturar bastante. Pronto. Agora a gente vai colocar o leite. Aqui tem 50 ml de leite integral. Vamos mexer. Para ficar bem mexido, eu vou pegar o mix e vou mexer com o mix. Gente, é só para misturar. Agora o que é que vai fazer? O que é que vai fazer aqui? A gente vai botar na geladeira por 24 horas. Vai ser que nem o creme de leite. Olha. A gente vai botar por 24 horas na geladeira e depois a gente vai voltar para a gente fazer a nossa cheesecake. Olha gente, o nosso creme azedo já ficou 24 horas na geladeira e olha só como ele ficou. Tá vendo? Olha. Ele tem que ficar desse jeito aqui. Olha a consistência dele. Pronto. Agora vocês podem fazer qualquer receita que leve o creme azedo ou o salt cream. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o nosso cheesecake. Tchau, tchau.